Música Olá amigos do canal Redossom, hoje trazendo para vocês mais uma DD200Q da Gradiente um aparelho totalmente Direct Drive, que a gente começa aqui pela parte traseira a gente já observa que a tampa é original e está em ótimo estado eu não gosto muito de usar a palavra perfeito, porque perfeito é complicado mas que está linda, a gente vê as dobradiças aqui e toda a parte traseira em ótimo estado mesmo e aqui a etiqueta original dela, DD200Q aí a gente vê a voltagem, um aparelho que está lindíssimo a tampa a gente vê realmente não tem danos eu vou mostrar aqui para vocês então a tomada é original ainda com o emblema da Gradiente, alongada, um cabo bom e os cabos de áudio, os cabos são originais foram trocados os jacks aqui os terminais aqui, de boa qualidade tem a identificação positiva e negativa e tem o aterramento aqui também, ainda original eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente já volta para testar esse equipamento virei aqui o toca-discos, vamos apreciar então aqui primeiro o lateral a parte superior aqui da tampa a gente vai vendo um aparelho conservadíssimo o aparelho está lindíssimo eu me empolgo aqui de falar acho que vocês vendo, dá para ter essa percepção também pouquíssimos detalhes na tampa, quase nada para não dizer que não tem, vai ter um trisquinho um raspadinho, tampa original muito conservada, muito bonita mesmo a frente toda aluminizada, como é de praxe desse modelo, com o embleminha da gradiente a gente vai levantar a tampa aqui nós vamos observar as borrachinhas originais também que vem na tampa muito legal ainda estarem presentes aqui dobradiças a tampa atrás não tem rachaduras, nada ela está aqui acompanhada de um adaptador de 45 rotações de alumínio, muito bonito também dá um tchan, combina muito com o aparelho velocidade, botão de velocidade e o prato, a gente vai ver no prato está muito bonito tapete a gente dá uma abridinha aqui para ver o estado do prato está realmente muito bonito aqui vem o modelo dela Direct Drive 200Q aparelho totalmente automático você também pode iniciar manualmente aqui você tem o botão que liga e rejeta tem aqui o outro botão que sobe e desce o braço esse aqui você escolhe o tamanho do disco para inicialização automática e aqui esse você escolhe quantas vezes você quer que haja repetição do mesmo lado do disco esse aparelho tem aqui o handskating também o peso que é um dos mais bonitos eu já falei isso aqui sem dúvida um dos mais bonitos que a gente encontra em toca-discos aqui a torre dele é tradicional o braço é em S e a gente tem aqui a presilha de segurança funcionando também esse aparelho está equipado com uma shell da Stanton e aqui a gente vai ver uma cápsula japonesa com agulha holandesa nova o aparelho está muito bem equipado com certeza a gente vai então colocar um disco para nosso disco de teste para ver o funcionamento eu poderia iniciar vamos até fazer aqui manualmente ele já inicia mas nós vamos fazer a rolagem do prato super tranquila nós vamos fazer o início automático eu vou iniciar aqui ele já acende ali os strobos dele e a gente vai ver o braço cair então no início do disco vamos dar uma olhadinha caiu suavemente vai iniciar o disco é velho né gente isso aí é o pessoal batendo palma rotação travada e ela é 4x lock então a rotação está precisa vamos dar uma ouvida aí sol e bíssimo l 고reio agora então deixa oi v kombinense muitasão ela é então 2x um des não Vamos parar, nós vamos rejetar aqui. Aqui ó, ele vai levantar, vai fazer o desligamento automaticamente. Abaixou o braço, já apagou, ele já desligou, né? O prato tem uma rolagem fácil, ele demora um pouco para parar. Aí nós vamos fazer o que agora? Nós vamos fazer então o início manual e nós vamos deixar ela finalizar para a gente ver como ela encerra a sua atividade. Então ela chega no final do disco, encerra, retorna, vai também fazer o desligamento ali. Prontinho, gente. Essa é uma DD200 totalmente automática, Quartz, um aparelho incrivelmente fantástico, lindíssima. Eu gosto demais. Espero que vocês também tenham gostado. A gente conta com vocês nos próximos vídeos também aí, né? Vocês se inscrevam, compartilhem aí. Nós agradecemos muito. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Até lá.